Música Coisa do céu, um tal do kit titanoso Música Rapaziada do céu, eu estava aqui editando uns vídeos Eu estava aqui vendo uns trenques para jogar aqui Olha a hora que é aí Já é quase 3 horas da manhã E eu estava aqui gravando um vídeo Mostrando para vocês que eu ia dormir ou eu ia passar uma noite sozinho aqui em casa E estou fazendo desesperado A minha moto ligou do nada Já é 3 horas da manhã, a minha moto ligou do nada Eu vou mostrar aqui para vocês Ligou do nada, é o que vocês dizem, é verdade Não tem chave Não tem chave Ih, está ligada Não tem chave Como é que liga, sem chave Não tem chave aí Não tem chave, não tem cabimento não Olha aí que você acha que está a chave da moto ainda A moto da chave está aqui A chave da moto aqui Só para vocês verem, a moto da chave está aqui Não tem como ligar não Aí Aí Como que liga Como que liga uma moto dessa aqui Você liga que a moto é a pedal Como que você liga uma moto Você liga que a moto é a pedal Como que você liga uma moto Me diz aí agora Olha para você ver aí Olha para você ver O horário que é O horário que é, rapaziada Para focar aí Olha o horário que é, rapaziada É um trem desse, rapaziada Me explica um trem desse Como é que faz Três horas da manhã A moto ligar assim Nossa senhora Agora passando aqui Cara, agora fodeu de vez Não tem como não Não tem como não Não tem como não Não tem como não, rapaziada Do nada a moto ligou Acabei de editar o vídeo Acabei de editar o vídeo Eu ia jogar aqui um pouquinho Aqui Fui dormir E do nada a moto foi ligou Vocês viu A chave da moto estava ali Ali No guarda-roupa A chave da moto E como que a moto vai ligar Será que a moto é a pedal Me expliquei um trem desse Vou mostrar aqui para vocês Aqui Você tem que bater o pé dela Você tem que bater o pé dela lá Você tem que bater o pé Que veio, rapaziada Você tem que bater o pé aqui Para ligar Agora sim Olha aí Ela está com a chave agora Deixa eu virar a chave que eu não fiz Agora sim Ela está com a chave aí Antes ela ligou Sem a chave Nem estava nem acesa A luz aqui Vocês viu Sem a chave Como é que a moto liga Dizir Como é que liga Não é nada Agora eu me fudei de vez Agora Agora eu me vi Fudei de vez Agora Eita Fudeca Da Pipoca essa Dizir Vocês já Aconteceu um interesse com vocês Eu acho que nem vou ficar aqui fora Já aconteceu um interesse com vocês Já Alguma vez Fiquei comigo A primeira O que está acontecendo Sim Ele nunca aconteceu comigo Seis horas E já é Três e pouco Já é Três e dois Já Eu estava aqui Vendo uns Nem sei agora Eu não vou nem jogar mais não Eu vou dormir agora Meu É doido É Se você ver Tem ninguém aqui em casa Só está Eu 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 Sozinho Aí O que Eu Eu Sozinho Tem ninguém A porta Que está Trancada Porque está Trancada Ninguém Alguém Já pensou Falar alguém Aí Ele é para Você vai falar Oi Eu E agora Só faltou Essa daqui Essa daqui Está Trancada Essa daqui É ligada Que eu Estou Fudido Mesmo O breu Que está Aqui Eita Lasqueira Você já Viu No negócio Desse Jovem Já É a primeira Vez Que eu Vejo Um negócio Desse Eu Acho Que eu Já Vou Dormir Já Porque Um horário Desce Estranho Eu Sozinho Ainda Eu Vou Dormir Aqui Rapaziada Qualquer Coisinha Acontecer Algum Mais Estranho Eu Vorto Tá Então Isso Eu Nem sei Eu Vou Dormir Agora Aqui E Agora Eu Vorto Se Acontecer Quando Acortar Outro Diz Seguinte De Diz Se Acontecer Alguma Coisa Eu Voltei Com Vocês Beleza Bom Dia Bom Dia Rapaziada Eu Voltei Já Tá De Dia Já Aqui Que Foi De Onde Nossa Senhora Nem Eu Sei O Gostou De Se Gostou De Se Inscrever No Canal Compartilha Com Os Amigos Segue A Rete Eu Vou Deixar Na Descrição E Já Segue A Rete Lá Tiktok Lá Que Tem Eu Meu Irmão Tiktok Gosto Deixar Meu Insta Também Então É Isso O Vídeo Foi Esse Dito Eu Coloco Replay E Isso Falou Galerinha Já Tenho Uma Pena Trinca Em Casinho Tenho De Descer Vídeo Posso Ainda Hoje Ainda Então É Isso Valeu É Nóis E Fui Um Abraço Do Capitão Seu Exercício Para Vocês